Boa tarde, Deus abençoe vocês, galera, todos amigos aí, Deus abençoe, né? Olha aí, né? Aquela psíquia, né? Tá aí chocando, gente. Agora tem o casal, tem duas fêmeas e um macho, né? O branquinho é o macho. Aí, a fêmea, a outra fêmea e o macho é o branquinho. Olha o branquinho aí, gente. Ele que é o rapazinho, olha. Olha aí pra você ver que bonito do viveiro. Compartilha aí, gente. Comenta, escreve nesse canal, é lindo, né? Muito lindo. Deus abençoe, Deus guarda. Então, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui tá chovendo, né? Mas é bênção de Deus, maravilha. Vai ter muito com a família, Deus abençoe, Deus guarda. Amém? Fica com Deus. Boa tarde.